E nesse vídeo, comparação entre o smartwatch B57 e o smartwatch IWA8 Lite. Esse Lite é um lançamento um pouco recente, uma versão um pouco mais simples da versão IWA8 que eu já mostrei para vocês. E qual será o melhor, qual tem a melhor relação de custo-benefício? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Vamos lá então, vou deixar na descrição para vocês o link de review do B57 para quem quiser todos os detalhes, vai ter também o link de review do Lite para quem quiser todas as informações, enfim, mostro tudo detalhadamente. Vai ter também o link para você comprar o B57, você pode comprar várias vezes sem juros, no cartão, pagar a vista no boleto, tem garantia, suporte, produto já no Brasil. Mesma coisa, tem o link para comprar o Lite. Vamos lá, a diferença entre eles não é tão grande na questão do preço. O Lite é um pouco mais caro, mas não é uma diferença tão absurda, por exemplo, entre esse daqui, o B57 e o WO8 normal. Então a diferença é bem pouca. E aí vai vários detalhes para você determinar qual você vai comprar. No caso do B57, você tem um smartwatch aqui muito bonito, o smartwatch é bem acabado. Você tem aqui o botão principal que faz todas as funções, você consegue passar todas as funções por aqui e acessar as funções. Na lateral esquerda e na lateral direita você não encontra nada, tudo funciona através daquele botão, então isso é bem legal. Na parte de trás você tem um preto brilhante, assim como na frente, tem um sensor de batimentos cardíacos, ele tem também outros sensores, ele mede oxigênio sangue, pressão, bem bacana. E aqui você tem o plug de carregamento, ele tem um carregador bem legal, lá no review eu mostrei, então é bem interessante a forma como ele carrega, está bem prático. O bacana é que você consegue remover a pulseira e colocar pulseiras de outras cores, então tem essa vantagem aí a personalização, e a pulseira que vem nele é bem confortável, é bem macia, lembra bastante a pulseira do Apple Watch. E a grande vantagem do B57, na minha opinião, é que ele é muito leve, é um smartwatch extremamente leve, um dos mais leves que eu já testei, então tem essa grande vantagem que é bem confortável para o dia a dia. Lógico, tem gente que prefere aquele smartwatch mais robusto, mais pesado, mas aí é questão de gosto, tá? Já o Lite, ele lembra mais o Apple Watch, no geral, ele é bem mais parecido com o Apple Watch, o B57 tem uma identidade mais própria, vamos dizer assim, o Lite já lembra mais o Apple Watch, como já falei, tá? Então na parte da frente você tem aqui uma caixa bem parecida com o relógio da Apple, inclusive aqui as watch faces são bem parecidas também. Na lateral direita você vai ter o botão que faz todas as funções, inclusive com o círculo vermelho, lembrando aquele Apple Watch 3, se não me engano, que tem GPS, internet própria, um negócio assim, eu não lembro exatamente. E você tem ali o microfone, já que você consegue fazer ligações com ele, tá? Bem legal. E aqui você tem a conexão USB para fazer o carregamento, então nisso o B57 já é um pouco melhor, porque o B57 você simplesmente encaixa ali atrás o carregador, de forma bem rápida, bem simples, e já está carregando. Aqui não, você tem que abrir essa tampa, plugar o micro USB e aí sim começa o carregamento, então é um pouco mais chato. E na parte de trás também tem o sistema aí de leitor aí de batimentos cardíacos, mas não funciona com outras coisas, por exemplo, oxigênio, já vou explicar essa parte, tá? Aqui embaixo lembra bastante o Apple Watch, então isso é bem legal, bem bonito, mas ele tem um grande problema, você não consegue remover a pulseira, tá? Não tem como colocar outra pulseira no lugar dessa, então quem gosta de personalizar o relógio vai ficar sentindo falta disso se comprar esse smartwatch, tá? Já o B57 você consegue fazer essa personalização. Porém a pulseira que vem no Lite aqui é bem bacana também, tá? É uma pulseira confortável, tá? Não é uma pulseira que incomoda, é uma pulseira que lembra bastante também do Apple Watch, então em ambos você vai ter uma boa pulseira. Apesar que, como falei no B57, você consegue trocar a pulseira e pra muita gente isso é bem importante. Bom, indo então pro sistema, que é uma das partes mais importantes, tá? Isso aqui é bem legal, vou fazer essa comparação pra quem tá querendo comprar saber como é que é o sistema de cada um. Lembrando que a questão da bateria acaba sendo um fator bem importante nesses dois smartwatches. Por quê? Quem quer um smartwatch que a bateria dure muito, você vai ir no B57. O B57, a bateria dele dura muito, muito mesmo. Eu tô com ele há mais de 10 dias e eu carreguei apenas uma vez, uns 10, 15 minutos, rapidinho ali, só pra dar uma carga. E ele tá aguentando todo esse tempo, bem mais que 10 dias, acho que uns 12, 13 dias. Então, a bateria aqui dura pra caramba, tá? O carregamento é super rápido, você colocou ali 10 minutinhos e ele dá uma carga bem grande. Você aguenta aí muito tempo. Então, pra quem quer um smartwatch que a bateria dure muito, o B57 acaba sendo a melhor indicação. No caso do Lite, tá? Como ele é um pouquinho mais limitado, entre aspas, em relação ao IWA-8, ele tem um pouquinho mais de duração de bateria, tá? Ele vai durar aí mais ou menos uns 3 dias de bateria. O IWA-8 normal é 2 dias em média. Então, é uma bateria que dura um pouco mais, só que em relação ao B57 sai perdendo bastante. Já a questão de certificação, o B57 tem a certificação IP67 e o Lite IP32. Pelo nome, dá pra notar que, claro, o 67 é melhor. Então, com o B57 você pode tomar um banho com o smartwatch, pode lavar a mão, pode... Enfim, mexer com qualquer coisa que tenha água no dia a dia que você não tem problema de queimar o smartwatch. Até você vai entrar numa piscina, mas não mergulhar, ficar ali no raso, é tranquilo, tá? Não vai queimar seu smartwatch, lógico, não pode ficar muito tempo. Não é indicado ficar muito tempo dentro de uma piscina com um smartwatch desse. Bom mesmo, é um que tem a certificação IP68. Já o Lite, ele tem uma certificação um pouco mais fraquinha, né? A 32, que, por exemplo, você pode lavar a mão com ele, esse tipo de coisa. Mas não é muito indicado você ficar muito tempo na água com ele, essas coisas. Tomar um banho, eu recomendo que você tire ele, então é um pouco pior a certificação, tá? Mas ambos têm uma certificação, então isso é bem legal. Enfim, indo então pro sistema, tá? No caso aqui do Lite, você ativa a tela pela lateral. E o B57, você ativa a tela tocando ali no botão, que é um botão tátil, tá? Não é um botão físico, vamos dizer assim. Ativou a tela, você tem acesso já às informações principais, hora, quantas clarezas você gastou, essas coisas básicas, né? No caso aqui do Lite também tem, né? O batimento cardíaco, o passo, o seu sono. Aqui no meio você tem várias informações, tá? E claro, você pode modificar essa watch face, tá? Segura apertado aqui e vai mudando. Tem várias opções. No caso do B57, você também consegue mudar a watch face, mas tem que ser pelo aplicativo, tá? Não dá pra mudar por aqui. Os dois têm aplicativos aí para iPhone e Android, então os dois funcionam nos dois sistemas. Então, quanto a isso, tá muito tranquilo. Indo pra próxima, ó, eu achando que era o B57. Indo pra próxima função, tá? Aqui no Lite, ele divide entre ícones, um pouco diferente do B57, que é mais direto ao ponto. Você toca ele, ele já mostra a função. Aqui você tem que abrir a função como se fosse um smartphone. Então, tem essa questão, tá? Pra quem gosta de algo mais direto ao ponto, talvez ele seja não o mais indicado. Mas tem gente que gosta assim, fica mais bem dividido, enfim. Então, no Lite, você tem aqui, ó, o aplicativo pra você baixar e configurar o seu smartwatch, tá? Como eu falei, funcionam os dois sistemas. Você vai ter a questão do tema, você pode mudar aqui o tema de fundo. Bem legal. A personalização a mais, cronômetro e calculadora. Já no B57, depois da tela principal, você vai ter o resumo do seu dia, passos que você deu, como é que foi o seu sono e tudo mais. Você vai ter o ritmo cardíaco, então ele vai medir o batimento cardíaco atual de coração. Ele vai dar, tipo, uma média, tá? Se você avançar aqui no Lite, ele vai ter o movimento. Então, você configura aí vários movimentos que o smartwatch pode fazer através de um gesto. Movimento não, a ação que ele pode fazer através de um movimento, através de um gesto. Enfim, complicou um pouco mais o que dá pra entender. Idioma do smartwatch. Uma coisa que me irrita no smartwatch é que ele volta muito rápido pra tela anterior. Mas, enfim, aqui é o poupança de energia e configurações. O poupança de energia seria pra, quando a bateria tá no final, você ativa ali pra ter um pouquinho mais de carga, tá? E aqui ele vai ter a pressão arterial. Então, isso é bem legal. Poucos smartwatches tem isso. O B57 tem. Você vai ter oxigênio e sangue. Isso aqui tem poucos smartwatches possuem. Bem legal. Indo pro Lite, você vai ter aqui na próxima página. Algo que o B57 não tem, que é a questão de ligação, tá? Você pode fazer a ligação com ele, utilizando o sisteminha que ele tem aqui de ligações. Você tem as chamadas recebidas e feitas. Você tem ali os contatos, as mensagens. Lógico, ele depende do smartwatch, tá? Do smartphone, desculpa. Ele não faz isso sozinho. Ele não tem como fazer uma ligação sem ter o smartphone por perto. Mas, de qualquer forma, tem essa função e é muito legal. Tem gente gosta pra caramba. Depois, você vai ter aqui notificações, configuração de notificações do WhatsApp e do Facebook. Assim vai, configuração de Bluetooth com o smartphone. Odômetro, pra você marcar ali seu exercício físico. Quantos passos você deu, o calorismo você queimou, o quilômetros você andou. Bem interessante. E monitoramento do sono. Ele monitora ali quantas horas você dormiu naquela noite e dá todos os detalhes lá no aplicativo. Já no B57, continuando aqui, a gente vai ter o quê? Pressão, oxigênio e aí ele monitora também o exercício físico, tá? Você tem várias opções aqui, andar, correr, bicicleta, corda. Então, ele é bem completo, né? Basquete, futebol, natação. É um dos mais completos em relação a opções aqui de exercícios. Então, ele monitora todos os exercícios, dá um resumo aqui. E lá no aplicativo, ele dá gráficos bem detalhados, tá? Já no Light, a gente vai ter o quê? A gente já tem aqui a opção de odômetro, monitoramento de sono. Vai ter frequência cardíaca. Então, ele mede ali o seu coração, os batimentos, a média. Vai ter aqui a média, a média não, os batimentos em tempo real, tá? Então, ele vai medindo, ele mostrando no tempo real o seu coração, os batimentos. Aqui, você pode colocar um aviso, sedentarismo, pra ele te avisar. Pra você levantar, fazer um exercício, tomar uma água, bem legal. Anteperda. Se você esqueceu o smartphone em algum lugar, perdeu o dano de casa, quer achar, você aperta ali, ele vibra o smartphone, faz o barulho do smartphone pra você achar o seu celular. Continuando, a gente vai ter aqui o alarme, música, câmera e calendário. O alarme, né? Básico. Praticamente qualquer smartwatch tem hoje em dia, mas é bem importante. Música, então você consegue controlar a música do seu smartphone por ele. Pra quem faz academia e exercício é legal. Câmera, pra você fazer uma foto remotamente. E calendário. Vamos ver o que tem aqui no B57. A gente vai ter aqui, então, mensagens, né? Como tem ali, não sei se chegou nessa parte, mas tem também. Se você recebeu uma mensagem, ela aparece, né? A notificação do WhatsApp, do Facebook, SMS. Mas se você não viu a mensagem na hora, ela fica armazenada aqui nesse menu mensagem, tá? Que você pode ver depois. Bem bacana. O pinturador é a mesma função que eu mostrei aí, de câmera. Você pode fazer uma foto remotamente, deixa o smartphone no tripé. Vê no smartwatch, aperta o botão aqui no câmera, ele faz a foto pra você. Não precisa apertar o botão no celular. Player de música, a mesma função que tem lá. Então, você consegue controlar a música do seu smartphone pelo smartwatch. Então, enquanto você tá na esteira, tá na bicicleta, você vai controlando por aqui. Não precisa puxar o smartphone, então é bem mais prático. Já no light, vamos ver o que mais que ele oferece pra gente. Tem aqui o aplicativo, isso aqui eu já mostrei, tá? Então, essas são as funções que o light te oferece. Eu falei que tem aquela opção da mensagem, que ele fica armazenando, mas na verdade não é a mesma coisa que lá, tá? Acabei me enganando. Essa mensagem aqui seria SMS e tudo mais. No caso do B57, realmente, ele armazena ali as últimas mensagens dos aplicativos, as notificações. E ainda tem aqui as configurações, tá? Você consegue mexer em várias coisas aqui. Tempo, seria um clonômetro, você coloca aqui o modo de vibração, o brilho da tela, reseta o smartwatch, desliga o smartwatch aqui em fechar e retorna e ele volta pro menu anterior. Depois, ele volta pra tela principal. E, claro, o light também tem aqui o menu de configurações, tá? Você pode mexer em várias coisas, som, o brilho da tela, enfim, tem várias e várias opções por aqui. Bom, qual o melhor? Qual o melhor custo-benefício? Eles têm um preço bem parecido, como eu já comentei. A diferença de preço não é tão alta. Por exemplo, não é o dobro do preço, o triplo do preço é um preço bem parecido. Então, vai da questão de gosto, tá? Eu quero algo mais parecido com o Apple Watch. O light é bem mais parecido com o Apple Watch, tá? Tem um acabamento bem legal. No caso do B57, o acabamento dele é todo em plástico. Já o light, ele vai ter um acabamento em metal na lateral, tá? Igual no Apple Watch, então é um acabamento um pouquinho mais sofisticado. Então, entra aquela questão de gosto. Ah, gostei mais desse, gostei mais daquele. Agora, a questão de custo-benefício em relação a funções e coisas que eles têm a mais. Ou a menos. Como vocês puderam notar, o light, ele fica devendo a questão de poder remover a pulseira. Não tem como fazer isso. Então, você fica só na vontade de trocar a pulseira. Não tem como. Ele não tem um sistema aqui de carregamento por indução, igual o irmão mais velho. É um sistema mais arcaico. Você tem que puxar a portinha ali, colocar o cabo. É um sistema que eu não curto muito, mas funciona muito bem. Carrega certinho, então não é tão ruim assim. Em relação ao B57, é isso que ele não vai ter por fora. Por dentro, ele não vai ter o sistema de medição de oxigênio no sangue. Não vai ter o sistema de medição de pressão arterial. Ele tem somente o sistema que mede os batimentos cardíacos. Então, ele fica devendo essas duas funções que, para muita gente, é importante. E por fora, é isso que eu acabei de falar. Talvez alguma coisa ou outra faltou aqui na comparação. Eu falei que faltou isso ou aquilo. Talvez eu esqueci. Comentem aí. Já o B57, em relação ao Lite, ele não vai ter um sistema de ligação. Você pode fazer uma ligação pelo smartwatch. Ele tem o microfone, a saída de som no smartwatch. Então, para quem curte isso, precisa disso, ele não tem. Você fica somente na vontade. Não tem essa possibilidade. Tem gente que não liga e aí é indiferente. E o B57, claro, você vai ter a possibilidade de trocar a pulseira. Colocar uma pulseira de outra cor. Esse tipo de coisa. Você pode deixar com o visual que você mais curte. Sei lá, um vermelho, um branco. Então, tem essa possibilidade. A questão de carregamento dele é um pouco melhor. Você tem aqui o plug. Você encostou lá no plug. Já está carregando bem mais prático do que o sistema do Lite. E, claro, a bateria do B57 é bem melhor que a bateria do Lite. E tem a questão da certificação. Que a certificação do B57 é melhor que a certificação do Lite. Então, na minha opinião, é algo que eu já falei em outro vídeo, comparando outros smartwatches. Para quem quer algo mais parecido com o Apple Watch, vai lá no Lite. Não tem erro. Ele é o mais parecido realmente. E perto do preço de um Apple Watch, ele é praticamente de graça. É muito barato mesmo em relação a um Apple Watch de 3, 4 mil reais. Então, está bem bacana. Acabamento muito bom. Ele é muito bem acabado. Tem uma bateria que dura bem, comparando com o Apple Watch. Porque o Apple Watch também dura dois dias, mais ou menos. Três dias no máximo, dependendo do modelo. Então, você vai ter uma boa bateria, um bom acabamento, um sistema legal com muitas funções. Funciona aí no Android, funciona no iPhone. Então, para quem quer algo mais parecido com o Apple Watch, com certeza o Lite é melhor. Já no geral, na questão de custo-benefício, realmente o B57 leva fácil. Eu vi que muitas pessoas comentaram, ah, você curte realmente o B57? Você é fã do B57? E eu me tornei fã realmente do B57 porque eu já testei muitos smartwatches e ele é um dos que saiu melhor. Ele tem muita coisa, muita função, bateria dura pra caramba, smartwatch muito leve, muito agradável de usar. Então, é o que eu mais recomendo sempre. Sempre que me perguntam qual que você recomenda. Sempre recomendo o B57 porque é o que eu mais curti, é o que eu achei com o melhor custo-benefício. Então, quer dizer que o Lite é ruim, não vale a pena ir no Lite. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o B57, com certeza, ele traz o melhor custo-benefício, mas como eu falei, para quem quer algo parecido com o Apple Watch, o Lite se encaixa melhor, bem mais do que o B57. Beleza? Então é isso. Na descrição você vai encontrar o link para comprar os dois. Vai ter também o link de review de cada um, caso você queira mais detalhes. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal e deixe seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.